Deu tudo, olha lá, olha pra você lá, José ele deu tudo e agora ele vai pegar o papai, fazendo gol, bastante gol, dá jóia, fala assim, gol, vou fazer gol, eu mamei tudo, fala, mamei tudinho, é, fala mamei, fala assim, cadê mamãe, mamãe, é, vamos mandar beijo pra mulher, vamos mandar beijo, pode? É, mamãe briga, ó, mamãe não briga não, mamãe, é, dá jóia lá, dá uma risadinha, fala, oi, oi, cadê você, é o José Marcelino, é, fala, tô de olho, fala aí, tô de olho, tá, tchau, tchau, eu mamei tudinho, e vou no jogo, Gugu, quem que joga lá? Gugu, quem mais? Papai, quem mais? Dito, quem mais? Lucas, filho do Dito, quem mais? Quem mais que vai no jogo? Paulo, quem mais? Mano, é o? Não Mano, é o que mais? Tatá Tatá Tchau Tchau Oi, mamãe Cadê você, mamãe? Mamãe É, mostra o mamãe pro papai Olha lá, mamãe, ó Olha lá, mamãe Mamãe, você vê lá Oi, mamãe Oi, mamãe Nós fomos no parque hoje? Fala pra ela. Parque? Não vai ver hoje. Cachoteira? Cachoteira. Vai. Mas quem você vai levar hoje no parque? Dito. Quem mais? Luca. Quem mais que vai do jogo? Dito. Luca. Luca. Quem mais que vai? Dito. Quem mais que vai? Ele não sabe. Paulo. Quem mais? Dito.